O dia está acabando, são 18 horas, bora orar? Fecha teus olhos e depois não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Bendito e eterno Deus, Pai das luzes, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Jová Jire, Jová Rafa, Elohim, El Shaddai, cumpre em nós o teu propósito, Senhor. Guarda-nos como a menina dos teus olhos, nos esconde à sombra das tuas asas, segura em nossas mãos nessa hora, que possamos voltar para casa em paz, nos esconde do olho do mal, nos sustenta, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.